Neste mês agora de agosto, vai acontecer um evento religioso na Praça Senador Ramestepte. Eu conversei com o pastor Rogério França, da Igreja Universal, que deu detalhes do evento. Nós teremos um evento especial no dia 23 agora de agosto, e esse evento tem como cunho religioso, onde nós estamos convidando as pessoas, independente, credo religioso, independente, igreja, até porque nós não estamos convidando para estar na Universal, até porque será um evento fora, né? Nós teremos um clamor a céu aberto. E você sabe, há muitas pessoas aqui em Três Lagoas que elas sofrem problemas de doenças, problemas no casamento, e só Deus pode solucionar esses problemas. Então, por essa razão, nós teremos até mesmo a vinda amiga do Bispo Djalma, que é o responsável, né, do nosso trabalho evangelístico aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero aproveitar e fazer esse convite para todas as pessoas. Bom, e qual vai ser o horário desse evento? Então, o horário será das 19 horas, né? Ele tem programado aproximadamente a se finalizar por volta de umas 20 e 30, ou seja, uma hora e 30 de reunião ao ar livre que nós estaremos realizando. Além desse tema que o senhor falou, o que mais que vocês pretendem estar abordando? Então, na verdade, o propósito, né, central seria mais as orações, né? Nós teremos também momentos de louvor e adoração, até porque nós teremos ali várias pessoas de vários segmentos, né? Então, não será um evento da Universal, mas vai ser um evento para as pessoas que elas têm fé, né? Elas querem um milagre, elas estarão nesta noite em busca de respostas. E vamos aproveitar, Ana, e vamos clamar, né, pela nossa linda cidade, Três Lagoas, que com certeza enfrenta problemas, dificuldades. Vamos unir a nossa fé e cremos que Deus vai se manifestar. O senhor colocou aberto para todos. E é importante todos buscarem a fé numa oração nesse momento, tão delicado do país, a questão de saúde também. É importante isso, né? É, e o mais bacana é que a gente não está colocando uma placa de nome nacional, né? Quer dizer, é a pessoa que é da Batista, é o católico, é o espírita, é o simpatizante, é a pessoa que não tem religião, mas ela tem dor, né? E todo ser humano, ele traz uma dor. É dor por causa de um filho que está nos vícios, um casamento que está ali já para se acabar, já está se finalizando. E se Deus não entrar na vida dessa pessoa, Ana, quer dizer, é daí para pior. Então, será uma noite memorável e vai ficar gravado na memória de todo o povo Três Lagoense. O que levou vocês a realizarem esse evento em Três Lagoas? Então, a verdade é o seguinte, sempre nós fazemos esses eventos. Só que nós vamos fazer um evento maior, até porque será a céu aberto, né? Vai ser na praça. E vai ser uma coisa, assim, muito bacana, porque não fica restringido à igreja, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não sou da igreja tal, por isso que eu não vou, eu tenho a minha religião. Então, esse dia, que vai ser dia 23, será um dia onde nós vamos unir a fé, né? E, com certeza, nós teremos outros eventos iguais a esses. Boa sorte e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, agradeço pelo espaço cedido por todos vocês, tá bom? E você também está convidada a participar conosco. Boa sorte e parabéns pelo espaço cedido por todos vocês, tá bom?